Primeira página de hoje é o assunto da Jojo Todinho, que virou manchete aí em todos os sites, blogs, revistas impressas, digital, tá tudo aí. Jojo Todinho bate no portão da vizinha que falou mal dela na web pra tirar satisfações. A cantora foi pessoalmente rebater as ofensas que recebeu. Por quê? Porque uma vizinha postou uma frase dizendo que ela era gorda. Escolha o bano. O Vlad vai ler aí a mensagem e vocês vão ver direitinho o que que deixou a Jojo mais fera da vida. Vamos lá, porque aí ela foi bater lá na porta da casa da vizinha e esse vídeo chamou a atenção de todo mundo. Vamos ver o que ela fala lá. Uma pessoa que não é nenhuma, sendo alguma, não me representa como mulher. Deve ser um palavrão. Ah, sim, com certeza. Um homem que se sujeita a isso por fama pode entregar sua carniça porque já morreu. Eu tenho é pena. Podem me falar o que quiser. Eu tenho é pavor dessa, desse ridícula. Só quem sabe, só quem sabe é quem. Conhece da onde veio. Ainda tem gente que dá ibope pra essa gorda ridícula. Sim, gorda ridícula. Eu tenho é ranço. Eu gosto de quem é de verdade. Gente podre assim, eu tenho é pena. E mais pena ainda de quem baba o ovo por fama. Nossa. Ah, Jojo. Aí nesse pacote tem o marido da Jojo. E envolve todo mundo. Fala de carniça. Tem o irmão da Jojo. Na foto. Nossa, gente, que coisa baixa. Ela tomou conhecimento dessa publicação e como a avó dela mora em Bangu, ela aproveitou pra tirar satisfação com essa vizinha. Porque ela conhecia já essa vizinha. Conhecia. Inclusive nesse vídeo, ela fala que conhece fulano, silcrano, que comprava na caderneta e que nunca falou da vida de ninguém lá. Sim, sim. Eu acho que a gente pode ouvir o que a Jojo falou quando ela esteve lá na casa da vizinha. Porque tem um... Sônia, foram vários capítulos dessa treta. Sim, é verdade. Mas começa com esse vídeo que foi o que chamou mais a atenção. É isso mesmo, gente. Só recapitulando, resumindo aqui o que o Vlad falou depois de ter lido essa mensagem. É isso. É uma vizinha, é de Bangu. A Jojo conhecia já da época em que ela era faxineira. Ela morava no bairro, era faxineira no bairro. Como ela diz, pagava as comprinhas que ela fazia em dia. Ajudava muita gente. E de repente, dar de cara com uma postagem ofensiva como essa, grosseira como essa, baixa como essa. Aí quem conhece a Jojo já sabia mesmo que... Aí não dá. Não é que tiro foi esse. É que tiro no pé foi esse que a vizinha deu. Porque ela foi lá pessoalmente, cara a cara, dizer tudo o que ela achava desse tipo de coisa. A vizinha não ousou botar o pé pra fora de casa, não ousou. Não desgrudou do portão, né? Não desgrudou do portão. Porque realmente aí viu que a coisa ia ficar braba, ia ser séria mesmo. Eu acho que quando é com a Jojo, a Jojo também já tá acostumada. Mas enfiaram a foto do irmão da Jojo. Sim, eu acho que foi aí que a coisa pegou, né? Pois é. E com essa história de racismo, como é que você pode ser irmão, se ela é preta você é branco. É uma coisa horrorosa isso, gente. E a menina passa a vida sofrendo esse tipo de preconceito. É muito doloroso. Tem uma hora que você explode. É ruim esse tipo de coisa, ter que ir atrás, ter que brigar, ter que não sei o quê. Mas ela tava coberta de razão. Foi uma hora que, olha, explodiu, chega. Essa eu sei onde tá. Então essa eu vou lá buscar pessoalmente, vou dizer na cara, aquilo que eu tô achando. E puxa vida, gente, não dá pra falar que ela esteja errada. Não dá, na verdade, né?